Gavangeli Mix Outra noite pra casada sem você do lado Tô saindo da boate todo incomodado Tá na cara que não te esqueci Na saída viu casal se beijando na rua Pareceu até nós dois senti saudade sua Quase não reconheci e até assustei Um topo deixei cair na minha mão Pela você beijando o outro sem parar Por isso liguei o melhor esquecer A última mensagem que acabei de riar O melhor desconsiderar Esquece toda essa besteira que você já leu E não tá mais aqui o trouxa que cê viu É culpa da bebida, foi só recaída Pelo amor de Deus Esquece, percebi que ele tá melhor que eu Se beijo que deu nele cê nunca minteu Continuo o que cê tá fazendo E vai entorando o meu rei A noite pra casada sem você do lado Tô saindo da boate todo incomodado Pra nós rara que não te esqueci Na saída viu casal se beijando na rua Pareceu até nós dois senti saudade sua Quase não reconheci e até assustei O copo deixei cair na minha mão Era você beijando o outro sem parar Por isso liguei o melhor esquecer A última mensagem que acabei de riar O melhor desconsiderar Esquece toda essa bobagem que você já leu E não tá mais aqui o trouxa que cê viu É culpa da bebida, foi só recaída Pelo amor de Deus Esquece, percebi que ele tá melhor que eu Esse beijo que deu nele cê nunca minteu Conte o que cê tá fazendo Cê vai beijando e eu vou beber Eu passei a morar Gol furioso Falação Saraiva Estudei Estudei É desde Erquian Corfo Alvança Oi, Nilme Trava Juliana Gelos do turismo Caldas tinta Gaspar do paredão Onde é que cê demorar O meu parceiro capitão CD Falação Oh, Forroza Oi, Nilme Esqueva Juliana Tô rinado, já tentei Tô bebendo, que eu jamais me vi Vou falar que eu nunca falei Pra primeira e a última vez Que eu susseguei Ontem foi a despedida Da balada dessa vida solteira Que eu susseguei Mudei a rota no meu spank Eu tava pra comando Eu achei Em você Se quer cinema, sou seu pavepê Se quer trute e balada, já tentei fazer Ou quer ficar em calamante inteiro Ou divide comigo o seu brigadeiro Vindo a sua vida, agora somos dois Três, quatro, quantos você quiser E a partir de hoje Eu sou o homem de uma só mulher Tô rinado, já tentei O bebendo, que eu jamais me vi Vou falar que eu nunca falei É a primeira e a última vez Que eu susseguei Ontem foi a despedida Da balada dessa vida solteira Eu susseguei Eu susseguei Mudei a rota no meu spank Eu tava pra comando Eu achei Em você Eu acho Eu passei tudo no paredão, tamo junto Na tua CD Alisson Ceres Forrozão, FG da mídia Tamo junto, Márcio Ceres De Porto, Piauí Eita, Forrozão, Ruta Ceres Eu tô perdendo Olha a pegada em um quadro de barão É, segunda-feira é sempre complicado A sua casa é no caminho do trabalho Sempre que passo, pare e lembro de você Semana inteira, não tem medo inteira Saio de casa esperando você me ligar Meio sabendo que não E não vai voltar Mas a semana passou FDS chegou, FDS quer dizer Fim da saudade de você Fim da saudade de te amar Vou beber, vou farrar e esquecer, vou curtir Feliz dia do solteiro pra mim Fm da Chanel Fim da saudade de você Ef Fris Vem da saudade de tu Para eliminates joia comercial O negócio é Deus É, segunda-feira é sempre complicado A sua casa é no caminho do trabalho Vem ver que passa, pare tempo de você Semana inteira, não tem bebedeira Saio de casa esperando você me ligar Vem sabendo que não, e não vai voltar Mas a semana passou FDS, FDS quer dizer Fim da saudade de você Fim da saudade de te amar Vou beber, vou parar de esquecer Vou curtir, feliz teatro solteiro pra mim FDS quer dizer Fim da saudade de você Fim da saudade de te amar Vou beber, vou parar de esquecer Vou curtir, feliz teatro solteiro pra mim FDS de você Esse é a banda E não a gente terminar enquanto está assim Não quero dividir seu amor Quero você só pra mim Mas a gente é invasivo Não é tudo isso em rua Ou você fica comigo me deixar Agora chegou o momento de me ver Eu vou procurar ou também sair por aí Enquanto a você Eu deixo toda felicidade E quero que você se veja Eu não quero mais Outro amor em sua vida Eu não quero mais Ser seu ponto de partida E acho que não soube O grande amor da sua vida Lá eu não quero mais Lá eu não quero mais Outro amor em sua vida Lá eu não quero mais Esse é o ponto de partida E acho que não soube O grande amor da sua vida Dia 8, 9, dia 10, dia abril Vai pegar no Rio de São Paulo Tornê do Rio de São Paulo Eu passei na Torreira Patrick Vem cá Em São Paulo do Rio Melhor a gente terminar Enquanto está assim Não quero dividir seu amor Não quero você Só pra mim Vai, vai, vai Mas acho que é impossível Não é do que você Ou você fica comigo Me beijar Agora chegou o momento De me descer Eu vou procurar Outra vez sair Por aí Enquanto a você Eu deixo toda felicidade E quero que você Seja feliz Eu não quero mais Outro amor em sua vida Eu não quero mais Ser seu ponto de partida E acho que não soube O grande amor Pra sua vida Eu não quero mais Outro amor em sua vida Eu não quero mais Eu não quero mais Esse é o ponto de partida E acho que não soube O grande amor E acho que não soube Eu não quero mais É do grupo Tique e o Clube E aí galera Raquel e Ruth E aí Essa é a banda Dois anos de junho de veranda Rapaz Isso é coisa boa Super rotação Eu vou ser salvaguardante Voltar Estão Toca mais Parece que o vento Leva notícia de mim pra você Parece que o vento Parece que o vento Leva notícia de você Parece que as noites Se torna mais frio e amor E aí E aí E aí Chega e mostra Quando a gente Coisa O pé E as Coisa As vezes que a gente Enquanto a velha E pode amar Não vai Mas a verdade Quem sabe Enquanto O porquê O porquê O pra que brilha A gente se separa Mas nunca se vê O porquê Espera Essa é a nossa Espanha Mandeira De amar O pra que brilha A gente se separa Mas nunca se deixa Parece que o vento Leva notícia de mim pra você Parece que o vento Me traz notícia de você Parece que as noites Se torna mais frio e amor E aí 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 Chega E mostra Quando a gente Vai E aí E aí O pé E as Coisa As vezes que a gente E o E cada É E o E aí E aí E aí E aí E aí O porquê O porquê O porquê Se a gente se separa, mas nunca se deixa Porque sério, sério, sério Essa é uma cista em uma beira Nunca que briga Se a gente se separa, mas nunca se deixa Oh, foco vazando Corpo avança Oi, meu mix Calma, juninho Florindo, salve, galvenoso, agora é episódio Estou passando, olhando para o meu reto Respira fundo E para lá, sei Alguida, ropa e entendi Mas o melhor Nunca pensei Eu fiz ele assim, talvez Mas passei-lhe sendo sincero Já esperei de mais E tentei Na sua vida ser alguém Mas o certo pra você tá velho Fiz de tudo que você pediu pra fazer Eu sei Acabei te assustando Todo dia um novo plano E você só queria um aumento, um instante E pra Então me diz o que é amor pra você Até agora eu não consigo entender Será o que muitos vão Então me diz o que é amor pra você E quantos corações você vai ter que brincar Quantos eu te amo você vai despedir Com seu amor aqui na sua fé Então me diz o que é amor pra você Iê, ikê, 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 ikê Iê, ikê, 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 ikê Honoroooo, do Marqueim Padrão Marseol Rasta o Padrão que oiron Gal, Sessor E Terlick Iê, iê, eh, e vato aوبira A frase é desaparecer E o que seria assim não quer Mas passei sendo sincero Já estirei demais E tentei Na sua vida sei alguém Mas o certo pra você tá derra Fiz de tudo que você pediu pra fazer Eu sei Que acabei te assustando Todo dia um novo E você só queria um momento Um instante me dar Então me diz o que é amor pra você Até agora eu não consigo entender Será o que muitos procuram Então me diz o que é amor pra você Do lado do coração você vai ter que brinca Quantos eu te amo você vai despejar Você é o amor aqui na sua frente Então me diz o que é amor pra você E aí E aí E aí E aí E aí Eu abro os meus olhos e rio na vida Um quarto ainda assim do seu perfume Feio Com a marca de batom não direto meu É só do meu Engagem, pensamento, ouvindo o barulho Tô aqui na vida Tô aqui na galo, tirando a foto, tiro E lixo as mensagens todas no meu sangue Eu só dei causamento, mas eu deixei pra depois Pois não consegui encher E nos seus olhos, ó E me faltou sincero, e me entreguei tudo E nos revelar, eu vou passar uma volta E nas linhas da nossa E acaba com o que ficou na memória Vem pro meu lado e vem Dois que tem Vem, meu bem Valente o copo cheio Eu quero terminar a noite Vem pro meu lado e vem Dois que tem Vem, meu bem Uma vela em Aragão Vem, meu bem E nos meus olhos, ó E me faltou sincero E me entreguei tudo E você beba Eu vou passar uma volta Manadinha da nossa E acaba com o que ficou na memória Vem pro meu lado e vem Dois que tem Dois que tem Vem, meu bem Além de um copo cheio Eu quero terminar a noite Dois que tem Vem pro meu lado e vem Dois que tem Vem, meu bem Uma vela em Aragão Roubar nós dois e mais ninguém Vem pro meu lado e vem Calda Cinta José da Fim Ângelo Tonturista Vem pro meu lado e vem 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 Fiquei cansado de te dar Fiquei cansado de te dar Enquanto você tirondar Enquanto você tirondar E o meu lado e vem pro meu lado e vem 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 E sim um grande amor Onde eu resolvi viver E com certeza parcelou E sim um grande amor Vamos beber Que hoje eu tô largado Vamos beber Meu carro tá preparado Vamos beber Aumenta o paredão E a mulher lá não vai descendo até o chão Eu disse chão, chão Descendo até o chão Chão, chão Com a mão no paredão Chão, chão Descendo até o chão Chão, chão Com a mão no paredão Eu já falei Descendo até o chão Chão, chão Com a mão no paredão Chão, chão Descendo até o chão Chão, chão Com a mão no paredão Ah, Gabrião Aumenta o paredão Aumenta o paredão E a mulher lá não vai descendo até o chão Chão, chão Descendo até o chão Chão, chão Com a mão no coração Chão, chão Descendo até o chão Chão, chão Com a mão no coração Eu já falei E o barão, meu parceiro de Lima E o meu salão, que a V12 agora é rei Me solta pro palante Géu, Rã, Corolla, Forcos, rei Chanson, relação E esse tem moral, meu parceiro E nós tá louco, capitão CEDES Ô, Maracujá Ô, me solta barra, casa branca